Música Olha o estado da atriz, olha Olha o estado da atriz Larissa, deitada aqui Dá um oi Larissa É Rafa, eu vou fazer um plano geral Do Rafa com ela no colo, tá? Depois desse plano Ai Ai, olha o que ela fez comigo Eu acho que é aberta Olha 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 aí, olha aí Olha aí Olha aí Deixa o que é morrer Ai O que é essa menina aí? Olha a coisa que a gente passa 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 Não acontece